Oi gente, tô aqui novamente porque descobri um jeitinho gente de salvar Lembra que eu tentei salvar todos eles no vídeo anterior e não consegui? Levava o lobo, a ovelha comia o repolho Levava o repolho, o lobo comia a ovelha E ficava nisso gente, o tempo todo, quebrei a cabeça, fiz diversas formas e não consegui Aí eu mostrei gente, esse joguinho aqui pro meu esposo Aí ele falou assim, não, faça diferente, leva a ovelha, aí você leva o repolho Pega a ovelha, coloca no barco, desce a ovelha, coloca o lobo no barco Leva o lobo, porque o lobo não vai comer o repolho, né? O lobo só come a ovelha Aí você desce o lobinho ali, aí você volta, pega a ovelha novamente, leva ela E desce ali ó, vou descer a ovelha ali E consegui gente, salvar os três usando esse truque aqui ó Salvei os três usando esse truque ó Que coisa linda Quebrei a cabeça gente, não tive a inteligência de pensar antes Fiz de todas as formas no vídeo anterior ali, se vocês verem ali no canal vai ter o vídeo ali ó Que eu não consegui, foi zero assim, sabe? As tentativas foram todas em vão porque não teve nenhum resultado positivo E era só uma estratégia, né? Levar um e pegar e levar de volta E vice-versa, olha só, consegui salvar os três Se vocês gostou, então deixa like aí pra gente, se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E tenta vocês aí também, né? E deixem nos comentários se você já jogou esse joguinho, qual a estratégia que vocês usaram Beijo, até o próximo vídeo Tchau